Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o BlackVille BV9000 Pro versus o OCTEL K10. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o BlackVille BV9000 Pro, do lado direito o OCTEL K10. Ambos rodando Android 7.1, e o link dos dois tá na descrição e também tá no primeiro comentário do vídeo. O BlackVille possui uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 1440x720, usa tecnologia IPS, protegida pela Gorilla Glass 5, um PPI de 282. Já o OCTEL K10 possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usando tecnologia IPS, protegida pela Gorilla Glass 4, um PPI de 402. O processador do BlackVille é o Helio P25 de 8 núcleos, 4 de 2.6, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Já o OCTEL K10 usa o Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.6. A GPU é a Mali T880 MP2 também. Na parte de câmeras, o BlackVille possui uma traseira fabricada pela Omnivision, frontal pela Sony. A traseira possui 3 megapixels, com um auxiliar de 5 e a frontal 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Já o OCTEL K10 possui uma traseira fabricada pela Samsung, frontal pela OCTEL. A traseira possui 21 megapixels, com um auxiliar de 8. A frontal, 13 megapixels, com um auxiliar de 8 também. Vale ressaltar que a traseira grava em 1080p a 30 fps e os flashes tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Na parte de memória RAM e memória interna, o BlackVille possui 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz com memória interna de 128 GB expansível até 128 GB por meio de cartão microSD. Já o K10 possui 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600. Vale lembrar que ele tem 64 GB de memória interna e também expansível até 128 GB por meio de cartão SD. Na parte de conectividade, ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. Eles são muito parecidos nessa parte e só mudam em duas coisas. Bluetooth 4.1 para o BlackVille, 4.2 para o OCTEL K10. Tirando isso, eles possuem NFC, Wi-Fi com a opção A para o K10 e BGN em 2.4 e 5 GHz para o 2, só muda que o OCTEL K10 tem a opção A. Na parte de GPS, ambos possuem o GPS e o GPS iguanas, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, ditoscópio e biométrico. O que muda é que o OCTEL K10 possui a bússola. Na parte de bateria, o BlackVille BV9000 Pro possui uma capacidade de 4180 mAh, fabricada pela própria BlackVille, com uma entrada de energia de 12V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o K10 possui uma bateria de 11.000 mAh, fabricada pela OCTEL, com uma entrada de energia de 5V 5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, BlackVille possui um corpo em policarboneto e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, prata e ouro, e possui a certificação IP68, que até se cria a prova d'água e poeira, e possui um peso de 253 gramas. Já o OCTEL K10 possui botões virtuais, um corpo em metal e couro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro, e um peso de 283 gramas. Chegamos então a parte do preço e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividida pelo valor do aparelho. No caso do BlackVille, ele está saindo por R$ 1.090, com a nota de custo-benefício de R$ 56.96, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Já o OCTEL K10 está sendo encontrado por R$ 930, com a nota de custo-benefício de R$ 74.93, também tem o link na descrição e no primeiro comentário. Essa é a parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas antes eu quero fazer uma pequena observação. Muita gente pediu essa análise porque estaticamente os celulares são bastante parecidos, mas eu quero deixar claro que o BlackVille BV9000 Pro é um celular de resistência, enquanto o OCTEL K10 é um celular feito para ter muita durabilidade de bateria. Então, dependendo da sua utilização final do celular, talvez esse custo-benefício não se aplique a você. Se você quiser um celular mais resistente, o BlackVille BV9000 Pro, se você quiser um celular que tem uma bateria que dure muito, é o OCTEL K10. Mas vamos lá. No quesito tela, a tela do OCTEL K10 possui maior resolução, assim dando mais PPI para ele, comparado a tela do BlackVille BV9000 Pro. Então, no quesito tela, ficou a vitória para o OCTEL K10. No quesito processador, o BlackVille BV9000 Pro ganhou porque ele usa o Helio P25, enquanto o OCTEL K10 usa o Helio P23, que tem o clock um pouco reduzido, inclusive para ajudar na economia de bateria. No quesito câmera, quem ganhou foi o OCTEL K10, porque ele possui a traseira da Samsung e a frontal do OCTEL, que são superiores às câmeras equipadas no BlackVille BV9000 Pro. Além do fato de ele ter duas câmeras auxiliares, uma na frente e outra atrás. Memória RAM e memória interna, quem levou a melhor foi o OCTEL K10, porque ele possui 128GB, enquanto o OCTEL K10, 64GB. Conectividade, quem levou a melhor foi o OCTEL K10, porque ele possui uma opção a mais de Wi-Fi e possui o Bluetooth 4.2, enquanto o BlackVille possui o 4.1. Bateria, como eu disse, o OCTEL K10 é um celular feito para ter muita bateria, então quem levou a melhor foi ele, ele possui mais que o dobro do BlackVille BV9000 Pro. E custo-benefício, no geral, quem ganhou foi o OCTEL K10, com pouco menos de 20 pontos a mais na nota do que o BlackVille, e isso garantiu a vitória no quesito custo-benefício. Pontoação final, 2 pontos positivos para o BlackVille BV9000 Pro, 5 pontos positivos para o OCTEL K10, mas isso quem decide é você. Qual dos dois você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link para os dois celulares está aqui na descrição e também no primeiro comentário, junto com links com descontos exclusivos para vocês aqui do canal. Mas então foi isso, espero que você tenha gostado da comparação entre o BlackVille BV9000 Pro e o OCTEL K10. Se você curtiu, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, o link está aqui na descrição, lá tem que um post de desconto e eu tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.